Olá pessoal, estamos mais uma vez em campo, nós vamos agora para o Lago Cumprido, é um dos lagos da reserva extrativista do Lago do Cunhã, onde estão os alevinos de Pirarucu isolados pela Forte Seca. Bom, chegamos aqui no Lago Cumprido, daqui para cá a gente já vê que o lago está isolado, os meninos já estão fazendo a captura ali, eles passam a rede e depois concentram os alevinos num só local para a gente poder fazer o remanentamento. Nós fazendo um trabalho enorme desse, sem trabalhar a conscientização do extrativista, principalmente do próprio pescador, aí não faz tanto sentido. Isso vai nos garantir um estoque pesqueiro por muito mais tempo, abatendo animais de tamanho exato, na medida certa, aí isso irá garantir um estoque pesqueiro por muito mais tempo. Então, nós estamos no Lago do Jacaré e a gente chegou e encontrou esse cenário aqui, que a gente está vendo vários pirarucus mortos, os alevinos de pirarucu, e um lago de um pouco mais de 4x4 de diâmetro. A gente vê a importância de trazer o resgate dos alevinos o quanto antes. Onde a gente está aqui hoje, um dia foi lago, média de 50x50, 70x70 de diâmetro, um dia foi lago, que se tornou essa pequena lagoa, onde todos esses alevinos morreram aqui, cerca de 48, 50 alevinos mortos, resgatamos 7 somente. Então, temos a importância de chegar o quanto antes. Igual a essa Lagoa do Jacaré, nós temos outros 63 lagos, e estamos tentando chegar a tempo para o resgate dos alevinos. Agradecendo o apoio do governo, porque é através desses apoios que a gente vai fazendo o trabalho. Principalmente nesse período de resgate, nós estamos muito contentes com a participação do Estado. Legenda Adriana Zanotto